O que é que os astronomistas, ao meu ver, estão a viver uma época de grande revolução naquilo que era o hábito, aquilo a que estavam habituados, não é? Mas, no entanto, sempre quiseram e sempre, em variedíssimas circunstâncias, souberam ser promivamentos. Não raras vezes, nós vimos, assistimos muito antes deste fogo digital, jornalistas que trabalhavam em televisão, fazerem crónicas para rádio, ou rematarem notícias para rádio de sítios onde estavam em palcos de acontecimentos, porque a rádio telefonava. Escrever para um jornal é a mesma coisa, os jornalistas de rádio agarrarem e escreverem um artigo também para um jornal, ou entrarem em direto na televisão. Pegarem no material e fazerem eles, talvez seja um bocadinho mais difícil, mas também sempre, partindo do princípio que o co-objetivo de um jornalista é registar e, portanto, registar, fazer a triagem e divulgar, não é, a informação, ou fazer chegar a informação mais nós, essa pão e valência só pode ajudar nessa tarefa. Há alguma coisa que se perde pelo meio, é um facto. Perde-se porque, sendo hábil em tudo, não se é especialista em nada, não é? Quer dizer, e, portanto, aí pode... Mas, mesmo assim, eu acho que cada um de nós tem sempre alguma coisa que sabe fazer melhor. E as outras podem complementar. Se nós olharmos para o como, eu venço e como, eu escrevo um texto bem e posso ajudar com um pequeno vídeo que faço, ou um pequeno áudio que faço, ou com duas ou três fotografias que tirei, isso são satélites que vão girar à volta daquilo que é o comandante principal, que é o texto. E o mesmo se passa com o vídeo ou o áudio, se a pessoa for especialista numa coisa ou noutra. Portanto, no fundo, é óbvio que se perde alguma coisa, mas também nunca vivemos esse tempo de todos nós sabermos fazer um bocadinho de tudo. Eu, se pegar numa câmara, eu não tenho dúvidas nenhumas, e sair a filmar, e não seria a primeira vez, que o meu trabalho em termos de captação de imagem é manifestamente inferior ao trabalho de qualquer repórter de imagem, ou qualquer jornalista televisivo. Mas eu não saio para a rua apenas para captar imagem com uma câmara. Eu depois também não tenho dúvidas que quando regressar, se eu escrever um texto para assessorar as minhas imagens, esse texto também será manifestamente superior àquilo que um repórter de imagem poderia fazer, ou que um jornalista televisivo poderia fazer isto, ligando nas convenções. Não quer dizer que tenha que necessariamente ser assim. Nós ainda estamos a viver um período de... eu acho que já tivemos um período de retração na profissão, em que as pessoas se retiraram muito por serem deslocadas de zonas de conforto e de hábitos que estavam rotinadas. Hábitos rotinados, portanto isto é homenagem, mas de qualquer forma... e agora estamos a passar a alguma descoberta. E eu acho que é nessa descoberta que se vai definir as minhas como vamos trabalhar nos próximos tempos. Sinto que os próximos tempos também poderão ser breves, não é? O que eu acho é, não há nada que se vá manter tão estático, por exemplo, como a imprensa escrita se manteve durante décadas. Décadas, quer dizer, porque se nós pegarmos nos jornais e na história dos jornais, os jornais tiveram uma curva evolutiva de um produto estanque. Estanque, quer dizer, introduziu-se cor, formatos diferentes um ao outro, estilos de reportagem que já foram e que já vieram, estilos de prosa diferentes, mas na realidade os jornais, enquanto produto, evomir tiveram uma curva de evolução, foram um produto bem sucedido, tiveram uns anos de ouro e depois mantiveram, quer dizer, não evomiram para o lado nenhum e na web podem tentar evomir um bocadinho. A televisão é diferente, já houve grandes evoluções na televisão, aqui não interessa se para melhor se para pior, houve coisas que ficaram melhores, houve outras que se terão perdido pelo caminho que não se terão perdido. A rádio é um meio que me custa bastante interpretar, a rádio faz lembrar, a rádio tem rombos, vários rombos por todo o mal, hoje em dia também se manteve muito estanque, não sei como é que os vai resolver, ou mesmo nós assistimos, que eu acho que a rádio é mais investigada no meio de tudo isto, que a Pempa também não encontrou um caminho, pode-se estar a encontrar, mas o que é certo é que agora que nós temos a oportunidade de fazer evomir alguma coisa dentro de cada órgão onde trabalhamos, sobretudo na imprensa escrita, esse período de retração, e que esse período de retração já passou, agora tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, pode ser que venha, eu tenho muitos casos aqui, infelizmente, no Expresso, em que as pessoas que inicialmente olhavam com alguma desconfiança para esta coisa do, então mas eu, não há câmera para ir comigo, não há uma pessoa para ir filmar, que agora vem aqui, dão-me uma câmera, eu vou e faço, depois logo se vê o que é que se faz isso, fica bem, faz, não fica, não se faz, e arranjam produtos híbridos, umas fotos com que tirou o foto jornalista, inventam linguagens, inventam narrativas, e não tem que necessariamente ser, para nós que somos profissionais, temos um olhar muito crítico, podemos dizer, é pá, isto ia ter ficado melhor, mas para as pessoas, isso são mesmo narrativas que passam, passam.